Olá pessoal, meu nome é Flávio, eu sou de São Paulo, região do Grande ABC, Santo André, Mauá. E eu vim fazer esse curso porque eu tenho o desejo de construir um lago para mim, pessoal. E eu procurei em muitos lugares onde poderia me ajudar. E aqui no curso do Rogério, eu consegui tirar todas as dúvidas, eu consegui entender que eu consigo fazer um lago e o lago ficar com a água limpa, tudo com a biologia certinha ali, direitinho. Então, se você tem o desejo de construir um lago na sua casa, ou você gostaria de se aperfeiçoar um pouco mais nisso, quando tiver a oportunidade, faça esse curso, vale a pena. É um investimento que vai trazer um retorno muito bom na sua vida.